Estados Unidos, dia importante por lá, que vai definir o futuro do governo Trump. Há uma semana do fim do mandato, a Câmara dos Estados Unidos vota hoje o processo de impeachment do presidente Donald Trump. Você acompanha aí imagens ao vivo de lá. A sessão começou agora há pouco. Para ser aprovado, é preciso uma maioria simples de 218 votos. Até o momento, 210 congressistas já demonstraram apoio à retirada do mandatário do poder. Caso seja aprovado hoje na Câmara, a votação segue para o Senado, que só deve retomar as atividades no dia 19, um dia antes da posse de Joe Biden. Donald Trump é o primeiro presidente do país a enfrentar dois processos de impeachment. Em 2019, a votação foi favorável ao republicano. Desta vez, Trump é acusado de incitar a rebelião que resultou na invasão ao católico na semana passada. Cinco pessoas morreram.